ae os quiabas ai rapaz o quiabo não errou a cova bicho Os quiabos não errou uma cova Os quiabos aqui não errou uma cova Os quiabos não errou uma cova Os quiabos não errou Olha o milho aí! Olha o milho aí! Quem não sabe o que aconteceu aqui ficou devagar aqui Aqui é o capim azul esse Dali Pega dali pra cá Aí tem Tem essa moldinha aqui desse capim roxo aqui Deixa aí Aqui tem esse tomatezinho aqui Olha o tomate aqui Olha o tomate aqui E daqui Olha o tomate aqui Pela Deixa aí Pela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.